Passa agora Passa agora E o seu nome é maravilhoso Maravilhoso Príncipe da paz Passa agora E o seu nome é maravilhoso Maravilhoso Príncipe da paz Todo poder Coitado a ele Ele está Aqui neste lugar É verdade Ele está aqui Ele é o alfa Ele é o alfa e o ômega Príncipe e o fim Ele é tudo Ele é tudo pra mim E o seu nome é maravilhoso 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 E o seu nome é maravilhoso Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão de braços abertos Na vela crua de Deus Para me salvar Faz a liga, o leão de bom Isso é bom Maravilhoso, maravilhoso Isso é bom Maravilhoso, maravilhoso Isso é bom Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso Maravilhoso, 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 Maravilhoso Maravilhoso, Maravilhoso Maravilhoso